Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele Não existe história de mundo das mulheres, não Sorriso Homem mais focado Mais profissional Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos Controlarem o seu dinheiro Muito menos as suas vidas Faz que eu tô viva, de verdade Pela primeira vez Amor, é isso que eu quero fazer Deus não dá fato maior do que a gente pode carregar Por favor, tentem agir como cavaleiros Fazer o que eu sempre quis fazer Viver de música Tem alguma coisa muito especial acontecendo aqui O Nelson sempre preferiu as louras Eu também Na verdade, a gente não percebe o quanto é corajosa Até precisar ser Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.